Vão amigos motociclistas ou monteiros como dizem em Espanha esta é a reta final chegar à Praia do Ofir tem a fila do costume, vale a pena vir de moto por aqui porque estes gajos que podiam dar um jeitinho não dão como vêem vou apontar a rodinha a ver se ele, olha este é um gajo porrero Obrigado Obrigado Afinal a gente fez gente poeira Há gajos que tenham tiros Obrigado Obrigado Como vêem a gente poeira e outros nem por isso Ah, isto vai virar Obrigado 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 Bom, estamos a chegar aqui à praia, molhar os pezinhos e depois ir para Braga E passou-se assim, um espetacular dia de praia É raro estar em 25, 26 graus aqui em Ofir e não correr vento foi o caso hoje o que parece algarve e acho que contra o meu gosto faça o movimento que estava outra vez pela autoestrada detesto autoestrada a autoestrada para mim funciona como uma ligação une dois pontos de estrada boa Até já Divirtam-se, subscrevam o canal Tchau